Conseguiu ganhar do Jamie, ela fica no meio campo com o Zé Arthur, conseguiu dar o passo para o Miltinho, 4 de Julho vai agora no contra-ataque, Miltinho tem o passe para o Etinho, tem espaço para bater, bateu fraquinha, no meio do gol, a primeira vitória na Série D, ela cai com o Miltinho, o 4 de Julho chega pelo setor esquerdo com o Chico Bala, tem espaço para fazer o levantamento, vai pintar o primeiro gol do Colorado, mas a cabeçada por cima, errou o Zé Arthur, cabeçou para o chão, a bola quicou antes de chegar no goleiro Paulo Henrique, do Sinelton e também do próprio Zé Arthur, aí a falta que favorece Ed, vai levantar no meio da área, o desvio ali do Rômulo, é o Nicô Coroto nela, como diz o ditado popular, o goleiro e o árbitro atrapalhando a jogada, mas a posse de bola fica com 4 de Julho, ele dá a lei da vantagem, Miltinho para Sinelton, vai bater daí, Sinelton, o goleiro soltou e a bola fica, conseguiu recuperar, Miltinho, ficou sem a bola, melhor para o Mozes, Mozes abriu na direita, para o Marcinho, aí o Marcinho tem espaço, vai bater para o gol, é perigoso, o Paulo Henrique orienta o seu sistema de defesa, o árbitro já autorizou, partiu, Chico Bala na cobrança, batida, e que sensacional defesa do goleiro Paulo Henrique, com o Dioguinho, ele vai encarar a marcação do Etinho, é perigoso, vai pintar o gol, olha o gol, perdeu, inacreditável, aí um clarão no meio, olha o dia, entrou dentro da área, vai pintar o gol, gol, e ela vai pela linha de fundo, tiro de meta, que favorece a equipe do Tocantinogo, tenta o passe, para o Marcinho, o passe foi bom, dominou o Marcinho, Milau vai passando pela direita, olha o passe, olha o Tocantinópolis, vai pintar o gol, Dioguinho dentro da área, perdeu, bota na conta, mas o inacreditável futebol clube, a torcida, deixou o Chico Bala na saudade, encarou a marcação, o Dioguinho chegou perigosamente, vai pintar o gol do Tocantinópolis, a batida, Jailson, dentro da área, perigoso, para cima da marcação, o toque de calcanhar, entrou dentro da área, vai pintar o gol, a batida é gol, gol do Tocantinópolis, Dilma Bahia, faz o passe na direita, agora com o jogador que é o Ed, para fazer o cruzamento, a defesa do Tocantinópolis afastou mal, Ítalo, pica pau, tem espaço, bateu para o gol, a defesaça do Paulo Henrique, está no prejuízo, são 12 minutos de bola rolando na etapa final, e o Tinho, para pica pau, recebeu, vai levantar do meio da área, o cruzamento, atenção, é Tinho, de cabeça, sensacional, goleiro é pênalti, penalidade máxima, a favor da equipe do 4 de julho, em cima do goleiro, em cima do Rômulo, na jogada, 4 de julho, Etinho na cobrança, é a chance do empate, partiu, Etinho, correu para a bola, atenção, Etinho, bateu, é gol! Gol! Do 4 de julho! Etinho é o nome da feira! Em Peripiri, em áudio, você confere pela rádio, a felicidade de Peripiri, aí, a cobrança da falta, o desvio de cabeça, Jailson! Posição legal, e agora ele sai com pica pau, vai botar o Eutinho para correr na velocidade, mas chega a marcação do Marquinhos, parte o árbitro disse que não, ela caiu no Diguinho, tem espaço, tocou, dentro da área, aí, o Etinho quis levar para o lado, mas fechado, bateu para o gol, e o goleirão Paulo Henrique! E o goleirão Paulo Henrique! E o goleirão Paulo Henrique!